Eu sempre fui muito sonhadora, sabe, assim, e eu acreditava naqueles meus sonhos. E como eu via que era palpável, aí é que eu pirava mais, porque eu queria, porque queria realizar aquilo. E não importasse o que estivesse do meu lado, eu tinha que convencer as pessoas que aquilo ali ia me fazer bem. Eu era muito alta, magra, eu tinha o apelido de Olivia Palito, e eu sonhava em ser uma modelo internacional. Tinha feito jazz, tinha feito balé moderno, não tinha feito natação. Aí eu tinha tentado jogar handball, eu não gostei porque era um esporte de contato. E eu sempre me fascinava o vôlei, porque eu via as meninas treinando na escola e eu era muito boa na queimada. na hora do intervalo da escola eu descia e eu ficava na porta da sala de aula com a bola esperando o sinal da merenda, porque só tinha uma quadra. Então quem chegasse ali primeiro que ia jogar seu queimado. E foi quando a técnica de vôlei da escola me convidou para jogar vôlei. Já estavam surgindo meus ídolos, Isabel, eu achava Isabel o máximo. Eu copiava o penteado da Isabel, eu tentava ser tudo o que a Isabel fazia, eu tentava fazer igual, sabe? E aí foi quando veio esse convite de eu jogar aqui, participando do campeonato no Guarujara, campeonato brasileiro. A gente perdeu todos os jogos e eu fui convidada para fazer um estágio aqui nas grandes capitais. Quando voltou o estágio eu apertei o véio, falei, pai, eu preciso ir embora, eu quero ser uma jogadora de vôlei. Não, você é muito nova, na escola, aí tinha todos morar numa cidade grande, aqui você tem estrutura de família, tem sua mãe e eu que te levo na escola, lá você vai ter que se virar. Falei, pai, não importa o que eu vou enfrentar pela frente, eu quero. Eu nunca fui uma jogadora muito boa tecnicamente, eu era muito esforçada. Para eu me tornar uma grande jogadora eu tinha que treinar mais que todo mundo. Então assim, todos os dias eu treinava com o grupo e às vezes sozinha. Eu lembro quando o Bernardinho assumiu a seleção, em 96, ele chegou para mim e falou assim, Virna, você tem todo o perfil de se tornar uma grande jogadora. Você tem vontade, você tem uma característica que é muito bacana, você tem a humildade, mas você tem que aprender a ter a técnica e você tem que saber recepcionar. E eu falava para ele, mas eu tenho medo. Ele falou assim, medo, fantasma, todo mundo tem na vida. Você acredita que você pode perder esse medo se você treinar? Eu falei, olha, se você fizer eu acreditar, eu estou junto com você. E todos os dias nós treinávamos com o grupo, nós estávamos concentrados em Curitiba, ficávamos praticamente de seis a oito horas intensas de treinamento. E ele me pegava sozinha para eu treinar recepção. E ele colocava uma tabela de basquete, abaixava a altura e eu tinha que acertar uma manchete ali. Ele sacava do outro lado como se fosse uma cesta. E assim já é difícil arremessar, imagina com a manchete. E eu tinha que fazer dez cestas. Obviamente que eu ficava uma hora ali com ele, no máximo batia no aro uma ou duas bolas. Com seis meses de treinamento eu acertei as dez bolas. E eu falo que a função da reserva é muito mais difícil, porque você só entra na situação quando o titular está mal e você não pode se dar ao luxo de errar. Você está ali para estar melhor do que ele, senão você volta para o seu lugar. A sua chance é aquele momento ali. Por isso que eu brinco, eu falo que o esporte é uma arte que não engana, ou você faz ou você faz. Ana Mose machucou o joelho e rompeu o ligamento e eu substituí a Ana Mose naquele campeonato. E a Ana Mose era um mito, para mim era uma referência muito grande, uma líder. E eu entrei no lugar dela, joguei razoavelmente bem e nós fomos campeões naquele torneio. E ganhar naquele torneio de Cuba era muito difícil. E aí eles homenagearam a melhor atacante cubana, a melhor bloqueio russa. sempre Cuba e Rússia levavam os maiores prêmios. Aí a melhor recepção, Dias. E tinha uma cubana chamada Dias. Eu falava, nossa, Cuba e Rússia estão levando tudo. As meninas, Virna, você ganhou a melhor recepção do mundo, você está louca. Vai lá. Eu não acreditava. Eu peguei aquele prêmio, olhava assim para o Bernardinho, peguei ele, abracei, dei o maior beijo, um selinho na boca dele e falei, olha, você desculpa. Tanta emoção de você fazer eu acreditar que um dia eu podia chegar lá. E eu nunca imaginei que em seis meses eu podia me tornar a melhor recepção do mundo. Nós íamos muito a Cuba, em seleção infantil, juvenil, fazer muito intercâmbio com elas, né? Porque os nossos treinadores, principalmente o Bernardo, que é um cara obcecado em aprender, em buscar novidades e ele, a gente ia muito para a Havana fazer amistose. Ele queria entender o porquê daquela força física, como que elas trabalhavam. Então Cuba foi uma referência muito grande para o Brasil. Eu falo que o Brasil aprendeu a ganhar perdendo de Cuba. Quando fomos para a Atenas, eu tinha convicção que a nossa equipe era a melhor do mundo. E aí nós nos deparamos num placar de 24 a 19, 2 a 1 para o Brasil, aqueles sete. Se a gente fechasse, nós estávamos numa final olímpica e de repente tudo degringolou. Nada funcionava, a gente errou sete bolas seguidas e eu não consigo ver aquele jogo até hoje. E aí surgiu a oportunidade de eu virar comentarista. E aí eu tive a honra de poder comentar as duas últimas Olimpíadas que as meninas foram campeãs olímpicas. E eu recordo assim, demais, em Pequim, ao lado do Luciano do Vale, que para mim foi o meu professor, né? O grande amigo. E quando as meninas ganharam a medalha de ouro, eu estava ali comendo e comentando e comecei a chorar. Eu falava assim, não consigo mais falar. A emoção tomou conta que passou um filme de tudo o que a gente passou e de repente aquela geração deu uma volta por cima e deu um ouro para o Brasil. E aí tinha Fofão na quadra. E aí eu larguei o Luciano do Vale, eu larguei ele falando sozinho, eu desci aquela escada, a gente estava lá em cima na arquibancada. Eu subornei os guardas chineses, eu pulei o alambrado, eu pulei e abracei a Fofão, me abracei o Zé Roberto. Eu falei, cara, obrigada por vocês conquistarem esse título, porque aquela derrota da Olimpíada passada tinha sido muito forte. Acho que nunca na história do vôleibol vai ter um time igual aquele de Cuba. Era algo assim, bonito de ver. E a Mirai era um fenômeno, nunca teve até hoje uma jogadora do nível dela. Eu lembro que eu comprei uma câmera filmadora para ficar filmando ela, como ela andava, como ela levantava, como ela saltava, porque era uma inspiração para todos nós. E quando aconteceu aquelas brigas, em 96, existia uma rivalidade muito grande, o Brasil chegava no ginásio com segurança, Cuba chegava em outro, a gente nem se olhava na cara. E aí, com o tempo, quando eu parei de jogar, que eu fui nessas duas Olimpíadas como comentarista, eu cruzei a Mireia como chefe de delegação cubana na Vila Olímpica, que eu fui um dia visitar ali. A Vila estava chegando com um cubano, um lutador com a medalha de ouro no peito. E eu falei, Mireia, quantos anos, depois de tantos anos que a gente não se cumprimentava. Aí ela chegou para ele, Mira, Mira, essa foi uma das maiores jogadoras que o Brasil teve. Essa eu respeitava muito, eu falava assim, nossa, estou ouvindo isso da Mireia, o ídolo do meu esporte. Quando eu me tornei uma capitã, líder, eu adorava, porque eu queria pegar aquele brilho que a Ana Musa tinha me ensinado, sabe, de tentar tirar o máximo daquela. Eu lembro que na época, quando eu era garota, a Ana Musa falava assim para mim, você tem que levar todas as bolas hoje. A gente saia com cinco sacos de bolas e eu levava feliz da vida, porque a minha mentora estava mandando eu lavar, tem que lavar as roupas, a gente lavava as roupas. Eu lembro a cada minuto, a cada experiência que eu passei na minha vida, longe do meu filho pequeno. Fiquei às vezes, o Vitor tinha oito meses, eu fiquei quarenta dias fora de casa. Quando eu voltei, ele não me reconheceu. Eu falei, gente, será que é isso que eu quero para mim? Aí quando eu olhava, eu me questionava, mas o esporte está na minha veia, eu preciso jogar a bola, eu amo isso. E ele vai entender um dia que foi por um bom motivo. Aí eu lembro quando eu ganhei a minha primeira medalha olímpica, que foi em Atlanta em 96, quem estava na arquibancada? Meu filho, pequenininho, que foi lá me abraçar. Na minha terceira medalha olímpica, que eu perdi, ele me abraçou, jamais rapazinho, falou assim, Mãe, para mim você vai ser minha eterna medalha de ouro. E aí pessoal, curtiu o episódio da Virna? Fazia um tempo que eu queria colocar esse episódio no ar. Desde que eu conheci a Virna, ela sempre me tratou com muito carinho. Além de ser uma mulher incrível, com uma carreira brilhante dentro e fora das quadras, sem dúvida uma grande referência para todos nós. Virna, muito obrigado por esse bate-papo sincero e por participar aqui do nosso canal. Queria deixar aqui duas indicações de episódio com vocês, um deles é a Ana Moser, que foi uma das grandes mentoras da Virna, uma das maiores jogadoras de voleibol do mundo. E o outro é o Marcelo Miranda, CEO da Precon Engenharia, que foi para o ar na semana passada e está repercutindo super bem, é um excelente conteúdo. Quem gostou, dá o like, compartilha, se inscreve, é super importante para a gente ter o apoio de vocês. E no sábado vai para o ar o episódio do Pergunte ao Fora de Série com a Virna, onde ela respondeu cinco perguntas enviadas por vocês, fãs do canal. E lembrando, quem quiser apoiar o Fora de Série, fazer algum tipo de projeto especial, algum tipo de parceria, não deixe de entrar em contato com a gente com esse e-mail que está aqui na tela e a gente bate um papo por lá. Valeu? Fui!